Você já pensou em escrever um livro? Ah, Regina, até pensei, mas é muito caro. Ou então, até sei escrever, mas não tenho tempo para organizar essas informações ou nem tenho habilidade para escrever. Tenho todas as ideias aqui na minha cabeça, mas não tenho a menor habilidade para escrever. Você não tem mais problemas. O Notícia Pro Trabalho tem a solução ideal para você. Nossa equipe vai ajudar você, como coautor ou escritor fantasma, a escrever o seu livro, fazer as pesquisas caso ele voa algum tipo de pesquisa complementar. Vai ajudar na distribuição, revisão, impressão, diagramação e lançamento do livro. Você gostou? Ainda assim, você está meio na dúvida? Ah, Regina, mas eu acredito que para o meu público, de repente, é interessante o e-book. O Notícia Pro Trabalho também tem que ser especializado nisso e está com um tio maço para te auxiliar nesse processo tecnológico de leitura e acesso à informação. E não é só isso. As pessoas, assim como você, que além de terem o objetivo como escrever um livro, necessitam de algum produto ou serviço de comunicação e compram um produto do Notícia, ajudam a manter um programa, um web TV, né, do Notícia, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, levando informações que trazem esperhamentos para que a gente tenha uma sociedade melhor, que provam através de histórias de empreendedores, que a gente chama de 2.5, empreendedores com responsabilidade social, que tem lucro, mas também tem foco na responsabilidade social, que também tem um olhar na sociedade, mas que não encontram espaços na mídia tradicional. Sem falar que a nossa maior meta é ser a maior agência de notícias do segmento, fomentando e dando elementos para que a grande imprensa também abra cada vez mais espaço para esse cenário. Gostou? Quer saber outras informações? Então entre em contato através do nosso WhatsApp 993873713. Vou repetir, 993873713. Não só com relação ao livro, mas qual for o assunto relacionado à sua comunicação, à construção da sua imagem, o Notícia para Trabalho vai ter uma solução ideal e exclusiva para você. Conto com você no nosso time. Tchau! 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 Tchau!